Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caetéis, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Ele é o sétimo filho do casal Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, que teve um total de oito filhos. A infância de Lula foi marcada pela modéstia. Seu pai, um lavrador, decidiu se mudar para Santos, São Paulo, em busca de melhores oportunidades de vida. Lula e sua família acompanharam essa mudança quando ele tinha apenas sete anos de idade. Em Santos, Lula começou a trabalhar desde muito jovem, inicialmente no Cais do Porto, e depois como engraxate e office boy. Com apenas 14 anos, ele teve sua primeira experiência formal no mercado de trabalho ao ter sua carteira de trabalho assinada ao começar a trabalhar nos Armazéns Gerais Colômbia. Posteriormente, ele desempenhou funções na fábrica de parafusos Marte. Aos 17 anos, Lula se casou com Marisa Letícia Lula da Silva, com quem teve quatro filhos, Luísa Inácio, Fábio Luiz, Sandro Luiz e Lurian Cordeiro. Em 1975, Lula se filiou ao Partido dos Trabalhadores, PT, e se destacou como líder sindical, desempenhando um papel crucial na organização de greves de trabalhadores em todo o país. Na corrida presidencial de 1989, Lula se candidatou à presidência da República pela primeira vez, mas acabou sendo derrotado por Fernando Collor de Melo. Em 1994, ele novamente concorreu, porém perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Finalmente em 2002, Lula foi eleito presidente da República, e depois conquistou a reeleição em 2006 e 2010. Durante seus mandatos, Lula implementou políticas que impulsionaram o crescimento econômico e contribuíram para a redução da pobreza no país. Ele também criou programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos, que beneficiaram milhões de brasileiros. Em 2011, Lula deixou a presidência, sendo sucedido por Dilma Rousseff. Em 2018, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que resultou em sua prisão por 580 dias. No entanto, em 2019, o Supremo Tribunal Federal, STF, absolveu das acusações. Em 2022, Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez, assumindo o cargo em 1º de janeiro de 2023. Principais etapas na carreira de Lula. 1975. Filiação ao Partido dos Trabalhadores, PT. 1980. Eleição como presidente do PT. 1989. Primeira candidatura à presidência da República. 1994. Segunda candidatura à presidência da República. 2002. Eleição como presidente da República. 2006. Reeleição como presidente da República. 2010. Reeleição como presidente da República. 2011. Fim do mandato presidencial. Legado de Lula. Lula é um dos políticos mais populares do Brasil e é reconhecido por ter reduzido a pobreza e a desigualdade social no país. Seus programas sociais beneficiaram milhões de brasileiros e melhoraram a qualidade de vida de muitas famílias. No entanto, sua trajetória também é marcada por controvérsias, incluindo acusações de corrupção e outros crimes. Embora suas condenações tenham sido anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, ele continua sendo o alvo de investigações. Apesar das polêmicas, Lula é uma figura política de grande relevância na história do Brasil. Foi o primeiro presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores e seu governo se destacou por um período de crescimento econômico e redução da pobreza. Após sair da prisão, Lula se candidata a presidente e vence o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, PL, que pleiteava a reeleição no segundo turno das eleições de 2022. Legenda Adriana Zanotto Leite Legenda Adriana Zanotto O que é isso?